Júlio Busato Bom, Júlio O algodão É um tradicional produto brasileiro Desde longa data Antigamente parte dele o caroço era espremido Para fazer inclusive óleo vegetal Muito utilizado Depois com o advento da soja Que passou a ser um produto mais produtivo E mais barato Ele foi substituído na produção do óleo Mas na pluma O algodão brasileiro sempre teve tradição Hoje eu estou com uma camisa de algodão Que ela fica até meio amassadinha Essa aqui não tem nenhum tecido sintético Então você tem que tomar cuidado quando veste Porque ela amassa Graças a Deus que amassa Porque é um produto excelente para o nosso corpo Trabalha bem com a nossa temperatura O nosso suor E eu queria que você começasse Antes da gente falar desse trabalho Para tornar o Brasil o maior exportador de algodão do mundo Da qualidade da pluma brasileira Que muita gente desconhece Acha que o algodão do Egito É melhor Porque tem a fibra longa Mas o nosso algodão Tem excelente qualidade Agora Quem tem potencial Para falar desse assunto Para começar É você Vamos lá Muito bem, Davi E as águas É um produto natural Então eu acho que o algodão Está voltando a ganhar mercado Que foi perdido pelas vidas sintéticas Mas é o seguinte Sobre o algodão brasileiro Realmente os cotonicultores brasileiros Estão de parabéns pelo que fizeram Principalmente nos últimos 20 anos Para você ter uma ideia Nós em 90 O Brasil era o segundo maior importador mundial de algodão E hoje nós nos tornamos o segundo maior exportador mundial de algodão E é o algodão de qualidade Se fala muito do algodão egípcio Mas aí se você vai ver o que o Egito produz de algodão É muito pouco É um algodão de fibra longa Mas é mais usado para fazer fio Então Quando compra uma camisa bacana de algodão egípcio Provavelmente ela tem 1% de algodão egípcio E 99% de algodão brasileiro Essa é a realidade, Júlio Busato Agora Mais que qualidade O Brasil Você citou aí É o segundo maior produtor de algodão do mundo Mas a gente teve um problema sério com a utilização do algodão E as tecelagens aqui ao longo do tempo Foram declinando bastante Muitas inclusive fecharam E nós tivemos aí o algodão brasileiro Sendo colocado em muitos produtos Que às vezes vão para a Índia Para o Paquistão Para a Ásia E acabam voltando para cá Como tecido de puro algodão Mas tecidos montados lá Faz o fio, faz o tecido Manda o fio e faz o tecido lá Não é isso? É isso, olha Só uma correção Nós somos o quarto maior produtor mundial do algodão E o segundo maior exportador mundial do algodão Boa Então a indústria brasileira Que já consumiu um milhão de toneladas de algodão Infelizmente ao longo do tempo Em função de competitividade principalmente Teve uma redução E nós reduzimos aí algo em torno de 700 mil toneladas Como nós produzimos no ano passado 3 milhões de toneladas Nós tivemos que exportar mais de 2 milhões de toneladas Sendo que 95% disso teve como destino a Ásia Tanto que a Abrapa junto com a PEC Junto com o governo brasileiro Abrimos um escritório lá em Singapura Justamente para promover o algodão brasileiro na Ásia E aumentarmos as nossas exportações O que está vindo é a seguinte A cada quilo de algodão Que nós produzimos a mais de 700 mil toneladas Obrigatoriamente tem que ser exportado Bom, Júlio E aí um trabalho conjunto entre vocês Da Abrapa Da Apex Brasil E também da Associação Nacional de Exportadores de Algodão Vocês lançaram o projeto Cotton Brasil O que é o projeto Cotton Brasil? É, justamente nós estamos buscando duas coisas lá na Ásia Primeiro Aumentar a participação brasileira no mercado Que hoje é de apenas 20% Então nós temos bastante espaço para crescer E para isso nós precisamos ser conhecidos Na verdade Os americanos estão vendendo algodão lá há mais de 100 anos E nós começamos a fazer isso somente na última década Sendo que com valores expressivos somente nos últimos três anos Então o objetivo é esse E também agregar valor à fibra do algodão brasileiro Nós sabemos que o nosso algodão No geral ele é melhor do que o algodão dos nossos colegas e concorrentes norte-americanos Mas nós precisamos organizar melhor isso A qualidade e a credibilidade Para nós agregarmos preço à fibra do algodão brasileiro E trazer um maior ganho para o produtor Uma rentabilidade maior Então também acho que esses dois são os objetivos Do Cotton Brasil E nós estamos tendo um apoio enorme do MAPA Através da ministra Tereza Cristina Através do MRE Nós tivemos reuniões via web Com nove embaixadores lá na Ásia E disponibilizar as suas equipes E agora nós vamos fazer o que nós chamamos dos Cotton Days Com esses nove países Onde nós vamos mostrar para a indústria desses países Para quem compra algodão O que os produtores brasileiros têm feito para produzir o algodão Um algodão de qualidade Um algodão de sustentabilidade E um algodão de qualidade Então é isso que nós precisamos mostrar Júlio, vocês estão de parabéns por esse projeto Porque eu acho que isso é realmente o que nós precisamos trabalhar É a qualidade do produto brasileiro E como esse produto brasileiro pode se posicionar lá fora Em relação aos nossos concorrentes Porque nós temos preço, temos qualidade Temos quantidade, tudo o que o mercado precisa E os nossos marqueteiros do agronegócio Infelizmente nos últimos tempos Agora com a ministra Tereza Cristina Vem fazendo um trabalho muito bom sim E ela deve ter batido palmas para vocês aí por esse projeto Porque ela é uma grande incentivadora disso Vamos falar bem do produto brasileiro lá fora Os nossos concorrentes no café aqui A Colômbia Que também produz bem pouquinho em relação a nós E hoje nós temos café de excelente qualidade Fizeram muito bem o seu marketing Lá nos Estados Unidos Os deputados e senadores ligados ao Cotton Belt A área produtora de algodão dos Estados Unidos Eles fazem um lobby lá tremendo Para exportar o algodão Incentivando produção e defendendo o cotton e contor Com unhas e dentes Eu acho que é isso que a gente precisa fazer aqui também Com todos os nossos produtos do agronegócio Eu só tenho que dar parabéns para vocês aí Mais a Apex e a Associação dos Exportadores Que estão pegando esse caminho novo Que o agronegócio já deveria ter pego há muito tempo Você sabe que você falou que há 20 anos Nós éramos importadores de algodão E eu estava na mesa de fim de ano Conversando com várias pessoas na nossa ceia e tal E as pessoas sempre perguntam para a gente Como é que é isso? Falei, gente, vocês precisam falar melhor do agronegócio brasileiro 30 anos atrás nós éramos importadores de alimentos Hoje, 30 anos depois Nós colocamos o nosso alimento na boca de 25% da população do mundo E até 2040 a meta chegar a 40, 45% O algodão também vai nesse caminho, né? Não é diferente, Júlio? Com certeza, também Eu acho que um número muito importante a ser colocado Principalmente para a população brasileira É que na década de 70 Uma família brasileira Precisava de 45% da sua renda para alimentação E hoje ela faz isso com 12% Então quer dizer Olha o ganho que aconteceu ao longo do tempo E os agricultores brasileiros conseguem produzir comida Em quantidade, em qualidade e a baixo custo E é isso que nós estamos fazendo também no algodão Apesar de nossos concorrentes nos difamarem Que nós derrubamos a floresta Que nós queimamos tudo Então eu acho que a gente precisa levar as verdades e os fatos Para que as pessoas saibam Principalmente aqui internamente no Brasil O que os agricultores estão fazendo Eu acho, Júlio, que você tem toda a razão E eu citei aí o lobby dos senadores e deputados americanos Nos Estados Unidos na defesa Aqueles que são ligados ao Cotton Belt Na defesa do algodão Às vezes a gente reclama das coisas E tem razão de reclamar Porque se você não reclama E se você não questiona e não briga As coisas não melhoram Tem gente que prefere ficar aí de cabeça abaixo Ah, é assim mesmo, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu sou mal atendido, mas tudo bem Tudo bem nada Tem que reclamar e tem que defender O que é o correto, não é, Júlio? Com certeza E olha, nós estamos fazendo isso Nós fomos lá na Ásia E agora, o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos vendendo o nosso algodão Junto com o governo brasileiro Que é o que os americanos e os australianos fizeram E nós vamos, com certeza, sim Conquistar mais mercados E aí, por que nós queremos plantar mais algodão? Porque o algodão tem um faturamento bruto Três vezes maior que a soja e emprega cinco vezes mais que a soja Então, isso é interessante para os agricultores Isso é interessante para o Brasil também Legal, e só para a gente terminar Espero que isso aconteça o mais breve possível Mas, por enquanto, nós estamos usando essa ferramenta Que é uma excelente ferramenta também E eu tenho certeza que é um programa que vai ter um sucesso enorme Legal, Júlio Muito obrigado pela participação Para quem quiser mais informações sobre este projeto novo E também outros projetos e números do algodão O endereço eletrônico é o da Abrapa, né? .com.br Isso Isso aí Tá bom Então, mais uma vez Boa Ano Novo Pelo menos no algodão Começamos, hein, Júlio? Olha, com o pé direito E vamos seguir assim E uma boa safra Para todos os produtores E um bom 2021 para todos O Silmar, falando do Agritendências Na casa dele no início do nosso programa Não sei se você estava acompanhando Mas ele falou que o algodão surge como novidade Com uma grande alta Nesse primeiro dia do novo ano Então, é uma boa notícia para os cotonicultores Abraço, Júlio Busato Um abração Até mais Até mais Até mais